Hoje eu quero dar as boas-vindas a Upmodels aqui no Feminíssima. Eu estou com a Silvia Goulart, que é essa mulher linda aqui do meu lado, que... tu que dirige a Upmodels, não é, Silvia? Primeiro assim, ó, é um prazer te ter aqui conosco, tá? A gente dentro do Feminíssima, quem nos acompanha, sabe que a gente cuida muito dos parceiros que estão aqui conosco, porque eu acho que isso é super importante, porque o programa funciona como um boca-a-boca, não é? Vamos falar um pouquinho então da Upmodels, que a partir de hoje, gente, tem um quadro fixo aqui no programa e que toda semana vai estar dando informações da Upmodels para vocês. Obrigada pelo convite de estar aqui. Eu quero dizer que eu estou muito feliz poder participar do teu programa, poder ter um quadro no teu programa, é uma honra. É pra mim. E a gente vai mesmo tratar sobre vida de modelo, né? Pois é. E a vida de modelo é uma coisa que assusta muitas mães, não é? Assusta. Muitas famílias, porque as meninas todas querem ser modelos, não é? Meninos também, não é, Silvia? Mas tu estava me falando que a Upmodels trabalha com todas as idades, não é? Como é que funciona o trabalho de vocês? Contar um pouquinho da história, quem sou, né? Quem somos, quem é a Upmodels. O que tem por trás da Upmodels, não é? A Upmodels é uma agência de modelos que está no mercado há 12 anos. A gente atende Gravataí, Porto Alegre e Florianópolis. Então a gente tem cliente nessas três regiões, temos modelos também nessas três regiões. A nossa sede é em Gravataí, nosso escritório é em Porto Alegre. E agora a gente está migrando para Florianópolis também. Que maravilha. Assim, um crescimento bem legal. Claro. E a agência, a gente trabalha com adultos e crianças, né? Somos uma agência de todos os perfis. E vocês, como é que funciona para a pessoa chegar na agência? Vocês têm um olheiro? Vocês buscam as pessoas ou as pessoas que procuram vocês? Geralmente a gente pede que a gente trabalhe com os modelos que têm interesse. São as pessoas que nos procuram. Então a gente tem uma rede social bem ativa, onde a gente posta todos os trabalhos, posta quem são os nossos modelos, quem são os nossos clientes. A rede social está aqui no nosso GC, gente. Isso aí. E lá a gente faz uma seletiva também, né? Quem tem interesse, quem tem o sonho de ser modelo, manda uma mensagem lá para nós que a gente vai explicar. Até porque às vezes a pessoa tem o sonho, mas não tem o perfil, não é? E eu acho muito interessante essa questão de a pessoa procurar vocês, porque a pessoa que procura já está comprometida com aquilo que ela quer, né? Já tem o desejo, né? E é um trabalho muito árduo. Não dá para dizer, as pessoas têm uma ideia de que ser modelo é uma festa. E nem sempre é, não é? É verdade. Essa semana a gente até fez um post que dizia assim, faculdade de medicina, 8 anos. Faculdade de enfermagem, 5 anos. Modelo, entrou na agência e já quer trabalho. Eu achei. Eu achei, assim, sensacional essa mensagem, porque é isso, né? Ser modelo qualquer um pode ser? Sim, desde que tenha o perfil pode. Claro. O que precisa para ser modelo? Eu falo uma coisa que é, o modelo tem que ter atitude, né? Ele tem que se comunicar com a câmera, ele tem que cuidar da sua imagem. A gente trabalha com todos os perfis? Sim, também. Desde que cada um atenda as suas expectativas, né? E sempre vai ter um cliente para aquele modelo, não é? É. O que é muito importante é o modelo se qualificar também, né? Claro. Porque às vezes entra na agência, não atualiza a foto, não atualiza a medida. Então, é importante que ele mantenha tudo o que a gente solicita para que a gente possa trabalhar de uma forma legal, para que a gente possa... Mas isso, o Upmodels, dá toda a orientação e todo o respaldo, né? Todo, sim. Isso que é importante. Isso. Não é de mães que largam uma filha adolescente, de saber que estão largando em boas mãos. Eu acho que isso é fundamental de saber que o filho está ali encaminhado, não é? E pessoas, às vezes até mais maduras, que querem ser modelos, porque tem espaço para todo mundo. Muito. Às vezes é uma outra fonte de renda, não é? É muito legal, assim. A gente gosta muito de trabalhar com esse perfil, porque eles e elas vão na agência, eles gostam de se maquiar, eles gostam da foto, eles gostam de contar para a família que estão fazendo. Quando eles fazem um trabalho, aparecem na TV, eles ficam empolgados. A gente adora. E assim, ó, gente, um último recadinho, porque o nosso tempo está terminando, infelizmente. Gostaria de ficar aqui uma tarde com a Silvia, mas às vezes eu imagino, porque eu trabalhei muitos anos com moda, trabalho com moda, e as pessoas acham que para ser modelo tem que ser bonito. Nem sempre, não é? Nem sempre. A beleza é muito relativa, e eu acho que as pessoas cada vez mais estão em busca de pessoas, de se enxergar naquela pessoa que está apresentando o produto. Exatamente. Não é? De se sentir representada, não é, Silvia? Exatamente. É exatamente esse perfil aí que a gente busca. É com essas pessoas que a gente gosta de trabalhar. Pessoas reais, que gostam do que tem, né? Da sua imagem, que querem mostrar o que tem, porque o cliente também vai querer comprar. Com certeza. Comprar esse perfil. Então assim, ó, gente, quais são as condições? Atitude e autoestima, né? Ah, verdade. Isso é fundamental. Não precisa de mais nada. Sim, Silvia, semana que vem a gente espera aqui. Eu te estarei. E vocês se informem sobre a Upmodels, e a gente vai estar esperando aqui ansiosamente a Silvia para falar um pouquinho mais de Upmodels para vocês.